Iniciando aqui o stream com o meu amigo Maurício Fonteles. Como é que tá, Maurição? Tudo bem? Seja bem-vindo, pessoal, aqui. A gente vai conversar hoje, trocar uma ideia bacana sobre como superar o medo de gravar vídeos. Esse cara aí, eu vou citar o currículo inteiro dele, tá? É um currículo muito senso, que é assim. Ele é o Ozzy. Sabe quando a pessoa vai apresentar assim, Elvis Presley, Paul McCartney, Steve Jobs. Aí o cara fala, o Ozzy, esse cara é o cara que mais entende de vídeo nas galáxias. O cara foi até Marte e perguntou, alguém entende mais de vídeo? Não. Na Lua? Não. No planeta Terra, esse bicho é o cara que mais entende da gravação de conteúdos que ajuda as pessoas a transmitirem uma mensagem, e uma mensagem do bem. E aí, a gente vai trocar uma ideia massa, porque eu vejo que muita gente tem dificuldade, né, Maurício? Fala aí um pouquinho, vai. Primeiro, você apresenta... Eu já fiz a apresentação sua. O Ozzy. Quem apresentou ele como o Ozzy não foi eu. É um sujeito grande, chamado Érico Rocha, no meio de um evento lá no Fire. Ele falou, Maurício, levanta aí. E eu fiquei muito orgulhoso, que é um amigo, é meu irmão. E eu queria que você se apresentasse. Fala um pouquinho para a galera poder entender o que é o Ozzy. Vamos lá. Bem, o Ozzy é o Maurício. Eu sou aqui de Brasília. E hoje eu trabalho fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é ensinar as pessoas a fazerem vídeo. Eu vim, na verdade, de uma formação como videomaker, como profissional de vídeo, né, trabalho ainda, eventualmente, fazendo algumas produções, publicidade, vídeos de conteúdos, né. Tenho um canal, que é o canal da Ozzy, que é a escola, a nossa escola, chama Ozzy, Escola de Audiovisual. E, cara, nos últimos anos eu encontrei minha missão, que é, eu percebi que não era fazer vídeo, era fazer as pessoas fazerem vídeo, né. E eu tenho desenvolvido aí esse trabalho, junto com todo o time da Ozzy, sendo essa linha de frente aí da escola. Mas, cara, me conectando com pessoas incríveis, né. A gente está com hoje 19 mil alunos na nossa escola. E destravando as coisas mais interessantes, assim. Pessoas que estão mudando de vida, pessoas que estão, às vezes, um pouco perdidas, não sabem exatamente por onde ir, para como trabalhar, ou se isso pode se tornar uma profissão. E a gente tem trabalhado esse aspecto, né. E nos últimos meses, né, isso já, e também em muitas conversas com você, né, Filipe, a gente tem desenhado aí, começar a lidar diretamente agora com as pessoas que querem estar aqui, né. Ou seja, na frente das câmeras, transmitindo o melhor que elas têm para as audiências delas, independente do tamanho dessa audiência. porque a gente seguir a nossa missão, como eu sigo a minha hoje, é de transmitir o que a gente tem para compartilhar aí nesse mundo. Show. Eu vou até virar a câmera aqui para o pessoal do Instagram poder receber esse conteúdo incrível, cara, que você está passando aqui para a gente. Eu não sei se eles vão conseguir ouvir bem a gente, mas vai aqui no Instagram também, o pessoal não vai entender muito bem, mas estamos no YouTube aqui. E é o seguinte, gente, eu vejo que, muitas vezes, eu chego para as pessoas, eu acho que não importa a sua atividade profissional. Gravar vídeos é uma forma incrível de você se multiplicar. Hoje eu tenho milhares de vídeos nas redes sociais e eu devo ter mais ou menos uns 3 mil vídeos de aulas, de conteúdo que transforma vidas, de conteúdo que ajuda as pessoas a rasgar a carta de suicídio, como, por exemplo, o Disciplina Inabalável, que é um treinamento que a gente está com inscrições abertas agora. Então, assim, é muito massa gravar um vídeo porque é algo que você pode ajudar outras pessoas. Aumenta muito, assim, aonde quer que eu vá, às vezes eu estou no aeroporto, Maurício. Aí chega alguém e fala assim, Felipe, eu assisti a um vídeo seu e mudou a minha vida. Olha que legal. Olha que incrível. Então, assim, hoje em dia é fato, né? Antigamente a gente tinha muito conteúdo por texto. Hoje em dia os vídeos é play e você olha e a coisa funciona. E para você cumprir a sua missão de vida, eu até falo para as pessoas que fazem formação e coaching comigo, vocês têm que fazer live. Aí o próximo passo é gravar os vídeos estratégicos para ajudar as pessoas. Fala um pouco sobre esses vídeos estratégicos aí, Maurício. Cara, primeiro eu acho que eu queria reforçar a sua palavra, na verdade, que eu achei excelente. Para mim, é uma das melhores definições que a gente encontra do que é o sentido de gravar vídeos, cara. É realmente a maneira mais fácil que você tem e mais importante, na realidade, de você se multiplicar. Porque é isso, é você ser múltipla, você estar em todos os lugares e atendendo as mais diferentes pessoas. Hoje, o que a gente consegue fazer, até porque você, por exemplo, você além de coach, é professor, é palestrante, e eu também sou professor, também tenho me aventurado nas palestras, e cara, é incrível, é sensacional fazer isso. Só que você, às vezes, você está ali dentro do universo restrito, né? Você, lógico, você traz sua mensagem de uma maneira muito impactante, muito importante, para 100 pessoas, 300 pessoas, 2 mil pessoas que sejam, mas é aquele universo limitado. E você não tem como fazer duas palestras ao mesmo tempo, né? Mas, o que pode acontecer com os vídeos que a gente faz, com essa mensagem que a gente transmite através dessa linguagem, no vídeo enquanto linguagem, é que a gente consegue atingir 2 mil pessoas ao mesmo tempo, né? E, na verdade, muito mais do que isso. A gente pode ter várias pessoas assistindo diferentes vídeos seus, diferentes conteúdos, diferentes mensagens, e sendo ajudadas de diferentes formas, todas ao mesmo tempo. Então, para mim, cara, acho que é isso, é se multiplicar. Acho que o vídeo, ele traz para quem tem uma mensagem para levar para o mundo, para quem quer ensinar alguém, ele traz essa importância que é você poder atender tantas pessoas assim. Se não fosse por causa do vídeo, hoje eu não teria 19 mil alunos, sabe? Eu dava aula para 10 pessoas dentro da sala de aula. E hoje conseguir fazer isso é incrível, porque são 19 mil pessoas que resolveram, né, entrar para essa comunidade, e fora, lógico, todos os, enfim, né, quem a gente consegue atingir via YouTube, via Facebook, via Instagram, além de quem se torna aluno, né, dos nossos cursos, dos nossos treinamentos. Então, o poder, né, de você pegar, fazer vídeos com qualidade também, porque eu falo assim, às vezes as pessoas falam muito assim, ah, cara, faz aí do jeito que dá, assim, o importante é fazer. Tá, eu concordo que o importante é fazer, tá, mas não é porque você vai fazer que você não precisa ter um pouco de cuidado, assim, porque, no fim das contas, você nunca sabe por onde é que essa pessoa vai chegar, né, e aí vamos dizer que um dia você fez um vídeo, sei lá, com a cara de sono, com o áudio ruim, a imagem não dava nem para te ver direito, só que, poxa, era um super conteúdo e que, às vezes, esse conteúdo, ele vai ser mal visto, não porque ele é um conteúdo ruim, mas é porque ele é um conteúdo que ele não vai ter a percepção de valor, né, então, é importante a gente ter essa ideia. a gente pode se multiplicar e a gente pode fazer isso com cuidado e qualidade, eu não estou falando de equipamentos caros, eu estou falando de ter cuidado, é mais do que você comprar uma câmera nova ou qualquer coisa assim, é você tratar aquilo com o cuidado que merecem, e eu acho que tem muito a ver com o que você fala, né, cara, que é fazer isso pensando diretamente nas pessoas que vão estar por trás, ou seja, quem vai ser ajudado por esse conteúdo. E eu digo mais, mas duas coisas importantes, primeiro que o Maurício, uma vez ele pegou um avião de Brasília, veio aqui em casa, a gente gravou a semana do negócio de coaching de sucesso, depois a gente até conversou com o Serginho, que já foi da equipe do Maurício, aí gravamos outro, que foi a semana da disciplina, que a gente está agora com as inscrições abertas do Disciplina Inabalável, e, cara, eu acho que mudou muito o nível, a forma como as pessoas passaram a me ver, não é aquele cara que se estica para gravar o vídeo com o dedo ali, e, sabe, tem aquela coisa que poderia ser muito melhor, eu acho que, às vezes, tem uma metáfora do presente, que uma coisa é você pegar um presente, eu vou pegar aqui o carinho do Vai, e eu vou falar assim, olha, isso aqui é um presente para você, e aí eu vou falar assim, toma, isso é uma coisa, outra coisa, o Maurício deu uma travada aí, travou, Maurício? Outra coisa, toca o bata, botou o bata, outra coisa é a forma como você embrulha o presente, às vezes, o jeito que você mostra o presente é mais legal do que o presente, tem uma história que eu vi uma vez de um menininho que ele pegou uma caixa vazia e entregou para o pai dele, e aí o pai falou assim, obrigado filho, quando o pai abriu a caixa estava vazia, o pai ficou irritado, e aí o pai falou assim, pô filho, como é que você me dá um presente para uma caixa vazia? Ele falou, não pai, é que eu coloquei todo o meu amor dentro dessa caixa, soprei um monte de beijinhos para quando você tiver, você abrir a caixa e lembrar de mim, que eu amo você, só que eu não sei como é que eu boto o meu amor, aí eu fiz assim, e botei meu coração ali, botei meu beijo, a caixa estava vazia, é o embrulho que você faz do presente, a forma como você grava o vídeo, o Maurício gravou um vídeo que eu tenho raiva dele, porque ficou extraordinário, nunca na minha vida eu vou fazer um vídeo daquele, é muito foda, é o 365, fala aí o nome do vídeo para a galera correr atrás do vídeo, 365 dias de vídeo, e agora? rapaz, esse título ficou muito desproporcional com o vídeo, devia ser o vídeo mais empancado que você vai ver na sua vida, veja aqui, então assim Maurício, vamos lá, para vocês entenderem como é importante o que o Maurício faz, eu acho Maurício que a gente se multiplica e a gente se perpetua, em todos os dias da minha vida, eu penso que hoje pode ser o último dia, e eu faço isso com alegria, eu faço viver essa porra dessa vida bem vivida, e eu penso que quando eu for me embora daqui eu vou deixar uma coisa boa, todos os meus vídeos vão ficar ativos na hora que eu for embora, todos os meus vídeos, a não ser que eu vou lá e fale assim, o vídeo é tão ruim que eu vou lá e excluo, mas eu deixo algo de bom para o mundo, para o universo, e mesmo quando eu não estiver mais aqui, que esse dia acontece para todo mundo, a vida é trimbala parceiro e a gente é só passageiro e prestes a partir, por isso que é tão importante para mim e eu acho que para todas as pessoas que tem algo de bom para passar para frente, gravar vídeos. E aí Maurício, eu até troquei uma ideia com o Maurício esses dias, ele comentou que vai fazer uma live, fala um pouquinho Maurício dessa live que você vai fazer, quando é que vai ser a live, conta aí. Vamos lá, amanhã à noite lá no canal da OZ, o Felipe até colocou também um link para quem quiser se inscrever e poder participar, na verdade vai ser uma live fechada, não vai ser no nosso canal, porque eu quero poder trazer um número mais limitado de pessoas para a gente poder conversar, tirar dúvidas, interagir. Eu vou compartilhar, cara, como é que eu criei estratégias para gravar vídeos com mais tranquilidade, mais qualidade e mais clareza. Então, e fazendo o quê? Para que esses vídeos servem, no fim das contas, para transmitir a sua mensagem e para vender, vender no melhor espírito da coisa, por quê? Esses vídeos, cara, eles são importantíssimos para você se posicionar enquanto profissional, posicionar o seu produto, a sua mensagem também. Então, a ideia é isso, fazer vídeos que vendem, mas vendem o tempo inteiro, só que vendem não é porque você precisa ficar oferecendo, ele vende com exemplo. e porque foi uma coisa que eu fui trazendo para a minha vida e eu sei também, né, Felipe, que você é uma coisa que você faz isso, se você tem uma ideia agora, se você vivenciou uma coisa extraordinária, você, e eu sei que a gente já ficou muito tempo junto gravando e conversando, você quer gravar agora, tipo assim, se você descobrir uma coisa nova agora, você vai sair daí, vai desligar o Zoom e vai fazer um vídeo falando sobre isso e já compartilhando. e esse é o espírito que a gente tem que ter, a gente ter essa ideia de compartilhamento sempre e usar o vídeo enquanto uma linguagem para isso, porque hoje é muito mais fácil, cara, a gente transmitir isso. Hoje está todo mundo com o celular no bolso e que grande parte deles hoje tem planos de YouTube, Instagram, Facebook ilimitado, então, você pode assistir coisas, então, é para que essa informação chegue. então, eu criei estratégias para fazer isso, então, hoje a gente tem dentro do canal da Ozi mais de, eu digo a gente porque a Ozi não sou só eu, a gente tem um time hoje trabalhando com a gente, tem outros criadores também. Exatamente, mas hoje a gente tem mais de 700 vídeos publicados lá dentro, o canal com 80 mil inscritos, tem já milhões de views nos nossos vídeos, então, a gente é um exemplo vivo de que esse conteúdo ele se perpetua e ele vai atingindo cada vez mais gente e eu criei uma aula para mostrar como a gente construiu isso e para que que isso é importante para quem quer ter um negócio ou para quem quer se posicionar enquanto, pode ser um coach, por exemplo, eu sei que hoje você forma coaches e eu sei que uma coisa que você mais faz é mostrar para os seus formandos, né, coaches também, o quanto é importante gravar o vídeo e divulgar o seu trabalho, difundir a sua mensagem, né, então, cara, pode ser um professor, pode ser qualquer especialista, então, todo mundo pode, né, transmitir vídeo com a sua mensagem e eu criei essa aula que vai acontecer amanhã às oito, é só clicar nesse link que está aí na descrição, às oito da noite, horário de Brasília. Quem não acessou o link está no YouTube, né, a gente também está ao vivo no Instagram e o link é eu criei um bit.ly barra vídeos para vender. Na verdade, o Maurício vai passar várias dicas sobre como criar vídeos, né, com estratégia que vai ajudar você a servir. O que é vender? Vender é você ter a possibilidade de servir alguém. Para muita gente, vender é feio, né, conversa de vendedor. Pô, se fosse conversa de ladrão, beleza, mas o cara que vende, né, ele não, o vendedor não é desonesto. Há pessoas desonestas em todas essas áreas, da vida. Então, assim, tem gente que tem vergonha de vender e só para pegar um ganchinho, Maurício, quando eu te conheci, você era um cara que estava querendo ter mais de tudo na vida, né, e eu tenho muito orgulho, assim, das coisas que eu pude, de alguma forma, contribuir um pouquinho, que foi o seu doutorado, que é você conseguir, né, fazer as coisas na sua empresa rodar de uma forma muito mais legal. Então, assim, se vocês têm, se alguém aqui tem a mínima vontade, a curiosidade de entender sobre a avaliação de vídeo, né, porque o Maurício falou uma frase certa vez que eu fiquei assim, caramba de cara, a pessoa perguntou assim, Maurício, qual é a câmera que eu compro? Aí ele perguntou para a pessoa, qual o celular que você tem? Exato. Caramba, qual o celular que você tem? Não precisa, às vezes a gente acha que a gente precisa ir para a lua, passar em mar, chegar em Plutão, voltar, para depois ter o direito de ir na esquina. Às vezes a gente chega como o Victor Damage fala, né, botar passos extras nas coisas, isso não é verdade, então recomendo com força que vocês acessem lá o bit.ly barra vídeos para vender. Esse cara vai dar uma aula gratuita ao vivo amanhã, quinta-feira, vamos falar o dia do mês, né, porque é quinta-feira, dia 13 de dezembro de 2018, quem está vendo gravado, vai lá que a aula está gravada, em algum lugar você vai, se você não ver a aula gravada, você vai mandar um e-mail para esse cara que vai seguir nas redes sociais, oze aí, oze, e vai valer muito a pena. E só para dar uma dica, complementando aqui, Maurício, para depois passar a palavra para você. Claro. O lance do seguinte, um dos fatores principais para você ter disciplina na vida é dominar medo. E muita gente tem medo de gravar vídeo, tem medo de se expor, tem medo de publicar o conteúdo e ser julgado, tem medo de vender, de falar assim, olha, compra isso aqui que eu vou te ajudar. Se a gente, se você estiver vendendo uma coisa para enganar os outros, você tem todo o direito de sentir vergonha. Se você vai vender uma coisa que você não vai entregar, está tudo bem você ter vergonha. Agora, se você vai vender uma coisa, pergunta para o cara que é, por exemplo, alguém vende um carro, quanto você paga no carro? Eu paguei 200 mil reais no carro, aí o cara me entrega o carro, eu não vi ele com vergonha não. No momento nenhum. Sim. Quando eu vou, comprar pão na padaria, o dono da padaria vende o pão, ele não me dá de graça não. E tem gente que tem medo e até julga e fica puto quando você fala assim, olha, eu tenho uma coisa para você comprar. Se você quiser, bem, se você não quiser, está tudo bem. e tem gente que quer saber de vender. Vender transforma. Quem compra e quem vende. Exato. Não é papo bobo. É verdade. É muita verdade. Então, você precisa aprender a dominar o medo de ser julgado, o medo de se expor. Tem gente, Maurício, que tem medo de vender e não entregar o negócio. E aí, esses medos dominam você. Então, é muito importante que você aprenda a dominar esses medos entendendo que as pessoas vão te julgar. Só que a opinião das outras pessoas não muda em nada na sua vida. E enquanto você não souber o seu valor, você vai deixar de fazer muita coisa e vai fazer muita coisa pelo medo de julgar. Pelo medo do julgamento alheio. Então, aprenda a dominar os seus medos, a dar as boas-vindas para o medo, a olhar para o medo e a fortalecer a sua autoconfiança, a sua auto-imagem, o perdão, você perdoar quem te julga. Se perdoar, se você errar, porque eu não preciso ser perfeito, mas eu tenho o direito de ser eu. Sim. E você não é você. Cara... Você não é você quando você está com medo. Fala aí, vai. Eu vou pegar o teu gancho, assim, até porque o que aconteceu comigo, eu tive um momento, né, e esse é muito doido, né, porque às vezes a gente acha que quem está fazendo o que gosta às vezes não tem problemas, né, ou que eu vejo, por exemplo, tem gente que está começando a seguir sua missão e tem dificuldades porque coloca barreiras, né, e você... E muitas vezes o vídeo é essa barreira, ah, não, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo, será que vai ficar bom? O que as pessoas vão achar de mim? A gente tende a valorizar mais as pessoas, valorizar e dar tempo, né, as pessoas que não vão gostar do que as pessoas que vão gostar, né, e isso é muito doido. E comigo, cara, o que estava acontecendo, né, assim, durante, principalmente no começo desse ano, assim, que eu estava, enfim, a empresa crescendo, a gente organizando tudo para, enfim, criando cursos novos, trazendo muitos alunos para dentro e chegou um momento que me bateu, assim, assim, cara, o negócio está crescendo, será que eu estou pronto para lidar com isso, né, e foi muito importante, foi exatamente, né, e eu sou muito grato, que foi exatamente o momento onde eu te conheci e a gente começou a conversar, trocar ideias, né, eu tive a oportunidade de fazer parte do... Deixa eu só fazer uma observação, sabe quando é que eu conheci esse cara? Eu conheci esse cara quando a galera falou assim, esse cara faz parte, né, porque está na ativa, né, o lançamento ainda, o Maurício faz parte do curso do Whindersson Nunes, eu não sei se você conhece o Whindersson Nunes, mas o Maurício tem aulas dele dentro do treinamento do Whindersson Nunes. Toca a fit, toca o play aí, vai. Exato. E foi um pouco depois disso, né, isso aconteceu no começo do ano e eu fui, cara, enfim, eu passei por um momento onde eu falei, cara, estou fazendo o que eu gosto, mas eu estou com umas travas aqui, né, assim, pô, o que eu preciso fazer? E foi até momentos que eu comecei até a questionar minha própria produção de vídeo, sabe, se eu estava no caminho certo, se eu não estava no caminho certo, e eu sempre fui um cara muito determinado, né, eu vou atrás do que eu preciso, mas isso não quer dizer que eu não tenha também minhas questões, né, meus problemas e minhas inseguranças, e eu vi que no começo do ano eu precisei lidar com isso, sabe, lidar com as minhas inseguranças para que eu conseguisse ter uma vida mais leve, uma vida mais organizada, como você melhor coloca, uma vida disciplinada, assim, para que eu pudesse atender tudo, tudo que eu realmente precisava, eu sou um cara muito múltiplo, eu faço um monte de coisa, eu sou pai, eu sou professor, eu sou, eu gosto de cozinhar, eu sou empresário, enfim, eu ando de cavalo, ando de skate, e por aí vai. Toca violão? Toca violão, mas eu cheguei num momento onde estava tudo mais pesando do que funcionando para mim, sabe, e foi um momento que foi muito importante na minha vida, que foi quando eu me aproximei de você, eu tive a oportunidade de fazer sessões de coach com você, um processo de coach completo com você, e com isso eu tive a oportunidade de conhecer os seus cursos, o seu conteúdo, seus livros, né, e, cara, isso mudou muito, assim, e mudou muito até a maneira como eu comecei a me posicionar enquanto esse cara que vende com mais tranquilidade, porque eu tinha uma história, cara, quando eu estava fazendo alguns vídeos, ia fazer às vezes aqueles vídeos de vendas de um curso ou de apresentação, tinha hora que eu falava assim, na hora de falar o preço eu murchava, sabe, até desafio, né, era muito louco, e, e, cara, hoje eu tenho tanta tranquilidade, cara, para chegar aqui e falar, se eu tiver que te vender alguma coisa de 50 mil reais, eu vou sorrir para você e falar, cara, custa 50 mil reais e estou feliz com isso, assim, mas isso não é, isso vem de dentro, para você ter essa tranquilidade, fazer um vídeo, transmitir seu conhecimento, transmitir seu conteúdo e vender o que você acredita, primeiro você tem que acreditar, e é como você falou, se você não souber o seu valor, a vida não vai te dar tudo que você poderia ter, né, essa é uma frase que ela ecou o tempo inteiro, hoje eu vi no Instagram, republiquei no Instagram, falei, velho, as pessoas precisam dessa frase, e olha que legal, na hora que eu postei no meu Instagram, esse post, aí os meus alunos, eles têm um grupo no WhatsApp, tirou um print e postou no grupo, agora há pouco, assim, eu falei, caralho, olha isso, sabe, eles falaram, então, eles falaram assim, a gente estava falando disso aqui e tal, sabe, então é uma coisa que eu tenho levado muito, e cara, isso tem muito a ver com isso, é de você ter mais disciplina, velho, hoje eu sou um cara disciplinado no sentido de que eu consigo escolher o que eu quero fazer, eu consigo fazer menos do que eu não quero fazer, né, e para isso, cara, eu recomendo assim, também totalmente seus conteúdos, a sua pessoa, cara, e você é um cara super presente em todos os treinamentos que você tem, em todos os seus cursos, sua formação, eu estou, eu estou em todas as lives, eu vou lá, nem que seja para dar um oi, eu entro e falo, e aí, cara, quem também estiver assistindo a gente, e tiver qualquer dúvida, velho, se conhece, se participou da Semana da Disciplina, tem alguma dúvida, que você pode, e que essa formação, isso na verdade não é um curso, é uma formação, é uma transformação, se isso pode fazer bem para você, cara, pode muito, fez muito bem para mim, cara, eu mudei enquanto pessoa, eu acabei meu doutorado, hoje eu sou um cara mais tranquilo, mais leve, mais feliz, e que cabe muito mais coisas na minha vida, assim, então, eu recomendo, e deixa esse link aí também, eu acho que está aí, a gente colocou na descrição, coloca, vai e acessa, porque vale a pena, entra, porque vai mudar a sua vida, assim como o da minha. Aí, meu irmão, o Dom chegou aqui, Dom, vem cá, o Dom chegou aqui, seu amigo Dom, o Dom, o Dom, nos dias que o Marius ficou aqui em casa, botou a pata, pedindo comida, o Maurício não sabia o que fazer, mas gente, não sabia como lidar, é uma alegria, assim, hoje, os amigos que eu fiz, assim, ao longo da vida, né, eu tenho amigos, assim, que são diamantes na minha vida, e o Maurício é um deles, tem menos de um ano que eu conheço esse cara, vai fazer um ano, no comecinho de janeiro, quando a gente, quando eu ouvi pela primeira vez, e tal, e aí, né, a gente começou a trocar ideia, e conversar e tal, e a nossa amizade é uma coisa muito preciosa, então, assim, quando, quando, eu comecei a me conectar com pessoas de excelência, e é isso que acontece, quando você participa de uma live com, com, com um cara desse, né, troca ideia, a gente conversa, e ele vai fazer a live de dia amanhã, às, 8 horas, às 20 horas, o link está aqui embaixo, está aqui embaixo também, o link do Disciplina Inabalável, que a gente está na reta final aí, já fechando as inscrições, para começar na voadora com os dois pés, você ter ansiedade zerada, domínio pleno dos medos, e uma, que é a força de vontade aqui, de aço puro, para ser uma pessoa inabalável aqui do aço, e ter uma pureza também, uma alegria de viver, uma paz de espírito, incrível, fantástico, extraordinário, então na hora que você se alinha aqui dentro, você se conecta com pessoas de silêncio, hoje em dia, eu olho para os meus amigos, eu vejo gigantes, eu percebo o meu tamanho, quando eu olho para o lado, e eu vejo gigantes ao meu lado, e esse cara é um gigante de alma, de coração, é um gênio, é o pai do hotel, ah, moleque, é o meu amigo Ozzy, meu irmão, obrigado pela tua, contribuição aí, faz um fechamento para a galera, para a gente fechar com chave de ouro. Vamos lá, pessoal, eu espero vocês amanhã, nessa aula, cara, vai ser, vai ser extraordinário, porque é uma coisa que eu estou preparando há muito tempo, o Felipe sabe disso, assim, tomando, moldando, eu sou um cara que eu sou perfeccionista também, mas no bom sentido, porque eu quero oferecer algo, que sempre seja de muito valor, eu sempre quero que você saia de qualquer contato que você tiver comigo com a Ozzy, que você saia melhor do que você entrou em algum aspecto do que você estiver buscando, e então eu tenho colocado muita energia, a melhor energia disso, para que eu consiga realmente atender todas as expectativas, eu sei que tem muita gente esperando também essa aula, esperando essas estratégias, porque já vieram me perguntar e falar, então vai ser muito legal essa aula ao vivo, esse webinário, vai ser para a gente conversar também, tirar dúvidas, porque eu quero trazer vocês para dentro, para perto de mim, assim como eu tive a oportunidade de ter o Felipe ao longo desse ano, e tem surpresas também, tem coisas do Felipe para a gente fazer, estamos planejando e criando planos mirabolantes aí para 2019, mas começa agora, e isso é muito importante, as pessoas estão esperando o ano virar, achando que vai acontecer alguma coisa extraordinária, dia 1º de janeiro, e não vai, você quer fazer alguma coisa diferente, faça agora, aí se fazer vídeo, está dentro dessas suas novas missões, do seu novo projeto, projeto do ano que vem, começa agora, e vem para a aula amanhã, amanhã, 20 horas, tem o link aí para vocês acessarem, vem para cá, que vai ser muito legal. Show de bola. E eu queria encerrar o vídeo só, citando aí, rapaz, se você ver a excelência, é o cabelo do cara, o cabelo do cara parece chique para caramba, a galera aqui em casa chama ele de coroa gata, a Lena fala isso, e para fechar, vamos fazer aquele lance do microfone, ou vai manter sigilo? Do que? Do microfone? Que é só cenográfico, nesse momento. O microfone não tem jeito de nada, rapaz, ele começou a... Antes da gente começar a live. Ele às vezes serve, mas hoje ele está desligado. Então, é o hábito. É o hábito. E aí, eu estava conversando com o Maurício, ele com o microfone assim, parece a Globo aí, parece o negócio aí do Jornal Nacional. Aí, do nada, ele conversando comigo, empurrou o microfone. Eu falei, porra, meu irmão, é muito mais chique com o microfone. Bota o microfone de volta, depois eu já digo para a galera que... Olha como faz diferença, né, Maurício? Você está com o microfone mais profissional, as pessoas te veem de uma forma diferente. Com o microfone, sem o microfone. Isso aí. Sim. Maravilha, meu irmão. Então, pessoal, o link está aqui embaixo, a gente está ao vivo no YouTube, o pessoal do Instagram está vendo também, mas a gente está ao vivo no YouTube. Entrem lá, ou se não, entra direto no link bit.ly barra vídeos que vendem, tá? Amanhã... Vídeos para vender. Oh, desculpa. Vídeos para vender. Não é vídeos que vendem, não. Vídeos para vender. E vocês vão ver uma mega aula gratuita desse cara. Está até o pessoal aqui que participou comigo do evento da Marília Makeup. Então, a Suelen, a Mirella, estavam lá também. vocês que mexem com maquiagem, vai ser tudo de bom assistir aí a mega aula que ele vai dar amanhã. Tá bom? Beleza, beleza? Só lembrando também que o pessoal está vendo a gente, hoje eu vou fazer uma aula. Hoje é a minha mega aula, Maurício. Hoje às 21 horas. Exatamente. Hoje às 21 horas vai rolar uma mega aula também sobre os segredos da disciplina inavalável para fechar a semana da disciplina. E é como se fosse uma aula inaugural da... como é que a gente chama? da semana... Não, do treinamento disciplina inabalável. Tá bom? Aí a Suelen está perguntando qual é o site. O meu site é o disciplina inabalável.com.br e o site do Maurício é bit.ly Eu vou até escrever aqui no Instagram para quem está vendo é bit.ly barra vídeos vídeos contando para aqui também vídeos para vender. Bit.ly barra vídeos para vender. Tá bom? Esse é o link do Maurício aí que vocês podem acessar. Eu vou até fixar aqui. Fechou, pessoal? Maurício, obrigado por tudo, meu velho. Destrói na aula. Eu já agradeço. Vou fazer uma alavancada hoje também. Chama a galera aí que vai ser top. Com certeza. Vamos lá. E quando você fala que é mega aula é porque o negócio é mega aula mesmo. Mas é isso mesmo. Vou botar a galera para a charada. Vamos, irmão. Aí sim. Estarei lá. Com certeza. Valeu, valeu. Forte abraço. Valeu. Valeu. Você encerra por aí? Eu acho que eu sei. Encerra por aqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Pera aí. É que ele estava me ensinando como é que faz aqui. Vou aqui.